Fala galera, beleza? Bem vindos mais uma vez ao canal City Games, é sempre bom ter vocês aqui com a gente, eu sou Will e hoje a gente vai para o sexto episódio de Resident Evil 3 galera, o negócio está muito tenso E sem muitas delongas, já vamos para a jogatina, como sempre, apareceu até ali uma informação ali que parece que tem um novo traje, eu vou acompanhar depois na próxima jogatina, vamos ver qual traje apareceu ali Então, da última vez que a gente parou no jogo, tinha descarrilhado o trem e tinha acabado de passar a jogabilidade do Carlos para Jill E vamos ver onde está o Nemesis né, porque de novo ele que causou tudo isso aqui Vamos ver como está o inventário É, eu não estou muito bem não galera 3 munições ali de granadeira, 3 granadas, 33 balas de pistola e 3 tiros de shotgun, a gente vai ter que fazer valer a pena Cara, os gráficos estão lindos né, porra Acho que aqui já vai aparecer o save já É, o Carlão não está por aqui não Beleza, tem alguns kits aqui Guia de armas novas da UBSESS Boas notícias seus bundamoles Eu estou aqui com uma novidade que deve fazer vocês criarem uns colhões de novo São projéteis minas, essas belezinhas foram desenvolvidas pela P&D da Umbrella e vão acender seu fogo mais do que as mocinhas que vocês deixaram em casa Bem machista esse negócio hein São difíceis de achar e complicados de usar Mas, podem confiar que vale a pena Bora dar uma olhada nas especificações Um projeto mina foi criado para ser compatível com um lança granadas padrão Então, não inventa de querer carregar outra coisa Quando você atira numa parede ou no chão, ele fica exatamente onde você colocou O sensor detecta a aproximação do inimigo e detona assim que estiver ao alcance Ou seja, é só lançar a trilha na trilha do inimigo que já virá um campo minado Não existe injustiça no combate Essas aberrações gigantes estão Então pode jogar sua vontade Vamos para cima Projetos mina Deixa eu entender aqui Cadê a lança? Botão errado Ah, deve ser isso aqui ó Projetos mina Não, isso aqui é o projeto explosivo Bom, se tem bastante é porque a gente vai usar né Antes que eu... Bom, se tem alguma coisa aqui Cara, vou levar essa pólvora aqui só por... Gema vermelha, não usei Eu deveria ter usado em algum lugar e não usei Deixa eu passar o batido Bora A situação está tensa Tem a impressão que está calor aqui embaixo Aqui não tem nada Carrinho de mão Pronto Vocês são muito chatos galera Ah, isso aqui não vai funcionar direito não Eu queria usar a mina mas não vou usar a mina não A gente vai ter que... A gente vai ter que... É, ter que usar a shotgun aqui Não era o que eu queria mas... Esse aqui estava vivo E aquele ali eu acho que também está É, a gente vai ter que ser mais certeiro Eu estou errando um estilo tonto aí De novo Vai virar meme essa merda Cochão Cochão Eu vou ter que pegar a faca Cabeçudo Bom Ô grandão O Japinha aparece toda hora 16 Será que é por isso cara Que eles estão falando dessa... Vou colocar aqui só para testar Porra Parece uma danceteria É rejoço Um negócio é bonito e funciona Só que um outro tipo GUAST Cara, esse japa sempre ta aqui mesmo! Ô japa, você ta zoando mesmo! Caraca, japa! É galera, agora... Acho que tinha vinte e poucos, agora só tenho oito! E nada de item, nada de item, nada de item! Bom, vamos sumir! E caramba! Eu não posso ficar aqui! Parece que a gente ta brincando de polícia ladrão Onde a gente pode ir? Tem um negócio aqui, pastelzinho Folha Torre do Relógio A Torre do Relógio de São Miguel é uma construção de estilo barroco no coração de Recon City Um símbolo querido que os moradores consideram emblemático da cidade como um todo Igreja de São Miguel Regulou a Torre em 1908 com a colaboração de diversos filantropos Ela foi dedicada às crianças nascidas na Na então próspera cidade O primeiro andar se viu de escola primária durante muitos anos Com o progresso do setor elétrico Do século XX A cidade cresceu ainda mais E o corpo docente do primário de São Miguel chegou a ter mais de 600 alunos Infelizmente o primário de São Miguel foi fechado em 1978 Quando o prédio começou a dar sinais de idade e deterioração O relógio foi desativado A entrada em toda a área adjacente ficou bastante restrita O amado monumento e a praça pública ficaram interditados até que nos anos 1990 A Umbrella, para variar, se aliou ao prefeito Michel Warren Para reformar e abrir o espaço dessa vez com um bom plano de preservação A Torre do Relógio reabriu oficialmente em 1993 E as guardaladas de seus senos pesados voltaram a soar em toda a Raccoon City Bom galera, vamos dar uma olhada no que tem em volta aqui Ali eu já vi que tem uma caixa Vai acontecer alguma coisa Esqueci a faca galera Tem que ficar gastando Vou ter que gastar outra bala com você cabeça Vou ter que gastar outra bala com você cabeça Acho que não vai funcionar meu Eu to jogando no normal, não to jogando no difícil Capcom Vamos ver se tem alguma coisa para cá Nada Então vamos subir Acho que eu tenho mais um Tenho mais um tiro de 12 Pronto Caraca meu Maluco 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 Carlos, responde Sim, o que está acontecendo? Nós não conseguimos, a torre foi desfazada Desfazada? Foi alguém morto? Não, todos estão mortos Maluco 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 Nicolai nos deixou morrer Espera, o que? O que? O que? Vem volta! Vem, vim, vim, o que aconteceu? Vem, vim, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem Ah, vou brincar Caraca, caraca, corre, 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 corre Vamos ver se a gente acha mais munição por aqui Caraca, meu Não, acabou Vou brincar aqui, ó Vou brincar de girar Caraca Hum 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 Espera Você pode esperar Não, 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 não Caramba, meu Caramba Bom, a gente já vai poder usar isso aqui Agora o resto que tem de fogo, né Sai desgraça Sai desgraça Sai desgraça Ah Tudo bem Oh Caramba, não acertou É Acabou Ha Tá Boa Mais item Mais item Mais item Mais item Oh Que Oh Que Que isso Não Caraca, eu vou fazer com esse cara Não tem mais nada aqui Não Oh Paranauê 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 O que eu vou fazer velho Que que eu não tenho nada aqui Os caras estão tirando Eu tenho que fazer alguma coisa Tem 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 que fazer alguma coisa É O ônibus Cara que tem pra parar esse bicho Vamo pensar O que que tem para parar esse bicho Nossa Não, 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 não Calma, calma I need to stop it in its tracks I'm gonna kill you Sai, caramba, sai, 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 louco Eu só tenho mais uma dessa Eu peguei tudo Caraca, meu Caraca, caraca, caraca Cadê? Cadê ele? Opa Opa Agora a coisa ficou feia Opa Vamos ficar dando um rolê na praça aqui Se prepara Opa Agora eu acho que vai, hein, galera Tudo certo? Sai zica! Na boca! Essa mina é foda! Essa mina é brava! Nossa, mano! Agora acho que foi, hein? Agora acho que morreu! Agora acho que morreu! Vem! Você ainda está lá? Vem! Você vai me derrubar agora? Caramba! Hum? Acabou, Jéssica? Hum? Nossa, não acredito! Que susto! O cara não morre, né? Nossa! 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 Ah, safadinho você, hein? Que susto! Você me fez uma grande foda! Nossa! Ah, não acredito mesmo! Como assim? Cadê o carnão? Hino! É, Jill! Ei... Aparece-me... O que? Tyrell! Você apetece? O que está acontecendo? Jill está infectada! Eu... Vou levá-la ao hospital! Talvez o Dr. Bard possa salvá-la. Tudo bem, eu te encontrei lá. Opa, vamos de cavalinha. Eu tenho você. Tenso, né? Maluco. Lutou muito bem. Lutou muito bem. Hoje é só se falar nisso. Até no mundo real. Só se falar da vacina. É, tem que ser a vacina mesmo, né? E eu querendo aqui dar uma... Passar um sprayzinho. Vamos ver o que tem aqui nesse baú. Acho que não tem nada. Do cara não, só tem erva. Bom. Vamos salvar. Vamos chegar a 30 saves já. Bora lá. Opa. Tem uma... Uma muniçãozinha aqui. Gil. Eu garanto. Eu volto. Bora. Tyrell. Onde está o Bard agora? Tem que ser o labo em cima. Fique frio. Estou no meu caminho. Copy. Eu vou continuar. Vai saber por que tem tantas bolsas aqui, aleatórias. Spray. Tem duas portas ok. Isso aqui está fechado. Então aqui a gente tem um mapa. Eu não vou entender nada. Então... Vai no feeling mesmo. Pronto. Começou a loucura. Esse é o famoso identivo, né? O... O... Parece o do primeiro. A primeira aparição. Caraca velho. Tomou quatro tiros na cabeça em um. Acho que ele não vai entrar. Ah... Bora lá Carnão. Você está de fuzil. Caiu. Dá um. Double kill aqui. O que está acontecendo com vocês? Caraca. Oh, não montou outro. Caraca. Caraca. Tentar mudar a estratégia aqui. Caraca. Só tem a erva vermelha. Vou voltar, vou deixar alguma coisa lá no inventário. Porque senão, se precisar de alguma coisa aqui, a gente está ferrado. Espera aí Jill, a gente já volta. Isso aqui eu posso chegar no lixo já. Vou levar só uma ervinha verde. Fechou. De eu já volto. Vim aqui só para, só porque eu tinha esquecido o negócio aqui. Fica de boa que a gente já volta. Vai lá carnal. Quem sabe você não tem uma chance, se você salvar ela. Vai lá carnal. Vai lá carnal. Certo. Ok. Bom. Eu sempre vou para a esquerda, primeiro, então... Eu não tenho isso. Vamos ver se eu podia pegar da Gil né cara. Eu não tenho a chave mixa. Possivelmente vai ter que encontrar fita. Ela está sem fita. Fechou. Como é? O que é isso? 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 Caraca! Ninguém vai me ver não! Caraca galera! Desse jeito! Eu preciso de muita bala mesmo! Caraca galera! Caraca! Nossa! Os cara ta dando um desespero! Caraca! Sabia! Sua traiçoeira! Sua traiçoeira! Caraca! De novo! Acho que ta de brincadeira meu! Ô cardão! Caraca! 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 Tomei um pau aqui meu! De graça! Estou sob controle aqui! Tomei esse pau! Caraca! 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 O que é que precisa aqui? Deve abrir só pelo lado de dentro! Caraca! 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 Uποa! görrta! Caraca! Cavalot! Está de brincadeira! Parabéns! Sejam óculos de perto Ta tudo certo 30 centímetros eu errando o tiro Onde estamos? Onde estamos? Diário da enfermeira 27 de setembro Internamos mais de 20 casos da doença misteriosa Os pacientes sem isolamento apresentam necrose grave de membros Febre, delírio e sinais de hiperfagia Possível infecção? Testei todos os antissépticos Nada do laboratório liberar os hemogramas Perdi novamente Doutor Yang Foi mordido enquanto tratava um paciente Desenfeitamos a ferida mas a febre não passa Nada funciona no ambulatório A anarquia corre solto Os pacientes estão delirantes ficando cada vez mais violentos Convocamos Convocamos todo o pessoal de folga Precisamos de todos os apostos para conter o caos O caos está instaurado Beleza Vamos fazer alguma coisa nas prateleiras Vamos fazer alguma coisa nas prateleiras Vamos salvar Vamos salvar Por cima aqui do Vamos salvar o ultimo slot Aqui que tem E ai a gente vaza Porque a Jill Nossa maravilhosa está aguardando nós Se ela virar um monstro Nada vai valer Se ela virar um monstro nada vai valer né Muito sangue Pedaço de gente no chão Um zumbi Um zumbi tirando o cochilo Um zumbi tirando o cochilo O que tem outro aqui? Ai meu deus Diário da enfermeira 29 de setembro Nós tentamos Juro por deus Mas da nada que se possa fazer O caos se instalou De vez Vítima chegou a uns montes morrendo E ela está na infecção Antes mesmo de conseguir chegar a elas Então desistimos de tentar Nós não infectados Nos protegemos aqui dentro Ouvimos os pedidos de socorro Vindo de fora os gritos Mas ninguém se arrisca a sair Porque Seria o nosso fim Não acredito que abandonamos nossos pacientes E é o pior pecado da íntima enfermeira Eu tremo sem parar Mas quero viver Quero viver 21 horas Ouvimos o helicóptero sobrevame E começamos logo a chorar E nos abraçar Achando que Que era uma equipe de resgate Mas ai O som foi se afastando E ficaram só os gemidos dos morimbundos E esse grito silencioso No nosso coração Estamos quase Enlouquecendo Doutor Yang Ariana Miranda Dakota Me perdoem Eu fraquejei Tem alguma coisa vinda Socorro Socorro Bom Tem um cajado ali Eu sei que eu vou tomar um susto Bastante munição Boletim Boletim da administração Crachás não podem sair do hospital Em hipótese alguma Por nome de segurança Todos os funcionários precisam guardar os crachás Em seus armários pessoais Antes de retornar para casa Obrigado Será que está contigo? Tem que achar um crachá Ah Certeza que deve estar com algum de vocês aqui né Não Algum É Que susto Pelo jeito não está com nenhum desses caras aqui Bom acho que não está mesmo aqui Vou olhar direito nas mesas Ai que susto Meu susto É que eu me assombro Não tem nada É Deu um lugar de interação Vamos voltar Vamos voltar Aqui o full save O que é isso? Vamos ver se tem algum lugar aqui que eu não fui ainda A gente não foi reto, né? A gente foi reto, essa porta está fechada Para lá mesmo Ainda está vindo? É, tem isso aqui que é o crachá Vamos pensar Trancado, vamos ver Para cá a gente já foi, está trancado A única solução está lá em cima mesmo, subindo as escadas Para cá não tem nada, para cá nada Aqui só o tiozinho Deixei alguma coisa passar, eu não sei o que foi Para cá não, velho Acho que eu não fui para cá Ok, não desta forma Tem um passo aqui em baixo? Não Caraca Um cofre 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 A importância A importância do Dr. B Para a comunidade médica Não interessa Esse tipo de assédio é inaceitável Não vou deixar que Destronprox Prometo Ele é um cafajeste Babaca E vai responder no tribunal Coragem e força Uma amiga Então Levou um paciente Na sala de tratamento Tá Cara mesmo Tá Abrindo Isso tá bem feio isso Cara Beleza Beleza Bom Gostamos Bonitinho Caraca Meu Não Lembro Não sei se tem algum documento aqui Que Um Objeto aqui Que a gente conseguir pegar a A A senha do cofre Só peça Um De De abrir cofre Líder sobre gravação Acho que aqui não tem nada Não tem nada Headshot Cara Tô atirando pra caramba na cabeça da galera Opa Não tem nada E nada Granadinha E esse aqui Calendário TV Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Vamos lá Vem daqui Aqui a gente já investigou tudo Só tem um cofre ali E tem aquela sala que a gente não consegue entrar E essa aqui. Beleza. Pra esquerda. Só pode ser aqui galera. Louco. Um tático. Fugiu de assalto. O que que isso faz? Acho que faz mina mais rápido. Agora vamos que você vai sair daqui Carlos. Lembro que aqui tinha uma maletinha. Aquela porta lá. Ta fechada por dentro. Ué. A chave. O que que eu largo aqui? Vou largar isso aqui. Puts. Tem mais uma planta. Acho que da pra gente combinar. Tem bastante item galera. Não volta mais? Qual porta tava fechada? Minha porta... Eu não lembro. Não. Eu acho que não é essa. Mas só pra garantir. Não. Não é essa. Essa via com cartão. Deve ser lá em cima. Tendo preparado. E aqui mesmo. O que que passou ali? Cara o que que passou ali mesmo? Droga. Aqui é o save. Deixa eu dar um save. A gente não... E antes? E antes? Caraca. O negócio ta tenso. Vai lá carnal. Os bichos tudo vão levantar agora. Se eles tranquearem. Puts. Tudo escuro. Caraca velho. Caraca velho. Cartão de acesso do... 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 John Ralph. Show. Aqui não tem mais nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que isso. Nossa. Nossa velho. O cara morreu mais dez vezes. Eu acho que aqui não foi a melhor estratégia. Não tem nada. Que isso. Vamos ver se era forte assim não. Oh. Querido. Esse tribuxo morreu. Ele deu uma porrada velho. Foi isso mesmo. Eu não sabia não. Carlos. Você tinha só. Caraca. Morrei três vezes para esse bicho aqui. Tomara que só tenha um. Porque. Já foi tudo. Minhas granadas. Vamos fazer. Bom. Agora a gente vai descer as escadas. Vamos salvar né. Porque. Depois do que fizeram com a gente ali. Bom. Pelo menos não tomei nenhum dano. Caramba. Que bicho. Ele dá dois. Dois. Golpes. Já era. Pior que o Nemesis. Tem alguma coisa aqui? Não. Isso é escadinha mesmo. Para cá. Não. Ué. Como o cara entrou? Só tinha um ali doutor. Entrada liberada galera. Estamos chegando. Estamos chegando. De aguardar mais um pouquinho. Vamos lá. Objetos perdidos. Cada vez mais paciente se queja objetos perdidos. Se encontrar algo e não souber o dono. Não leve para casa. Faça favor de depositar o objetivo no cofre do posto de enfermagem. De combinação. Do cofre. Ah. Então vamos subir lá. Onde que está o cofre mesmo galera. Onde está o cofre. Então vamos. Vamos. Tranca. Sim. Com esse pátio. Calma. O cofre está. Para cá, acho que para cá, né? Beleza Acho que é lá em cima, acho que o cofre é lá em cima Vamos passar no cofre E ver o que tem lá Tá, 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 tá Então eu estou achando que o cofre não é aqui, não Mas já que a gente está aqui em cima Aqui é o safe Vamos na parede aqui Beleza Salão dos funcionários Cobertura Posto de enfermagem Aqui é onde eu peguei o bichão Acho que é para cá É aqui mesmo Nove horário, três anti-horário Só isso? Nove horário Nove horário e três anti-horário Nove horário e três anti-horário Abriu Uh, mag Carregador duplo Agora carrega mais rapidinho Show galera Estão fazendo upgrades Estamos fazendo upgrades Estamos fazendo upgrades Galera, vou dar um salve aqui No game E... A gente volta depois Com o sétimo episódio Da série Da série Então o vídeo já vai ficar Tá dando uma hora Já vai ficar bem cansativo Para vocês Agradeço aí mais uma vez A presença de todos E... Ao próximo episódio vai estar De novo show de ação Obrigado pela companhia e... Valeu! Tchau! Tchau!